Lançada essa semana, mais uma série do Ryan Murphy, né? Segunda temporada de Monsters ou Monstros, que a primeira foi sobre o Dahmer, né? E a segunda agora é sobre os irmãos Menendezes. Creio que fala assim. Pode abreviar, né? Mendes. Então, tá tendo um A.O.E. nos Estados Unidos, porque, assim, como na primeira temporada também, o Ryan Murphy romantizou muito o Dahmer. E em relação aos irmãos, o pai dos dois fez muita merda em relação a eles, desnorteou a mente dos dois e fez muito abuso. Violentou os filhos, né? Essa é a realidade. Só que o quê? Estão dizendo que ele colocou muitas nuances incestuosas entre os irmãos que, em certos documentários, não dizem isso. Então, aí fica essa questão. Aí, lá nos Estados Unidos, está um certo A.O.E. dizendo que está tendo uma romantização entre os irmãos em si, como se fosse algo para agradar fetichista, entendeu? Uma relação muito incestuosa. Assim, eu comecei a ver agora, mas não sei se verei tudo, porque nem Damer eu gostei de ver, porque, assim, eu vi por alto documentário, mas não me apeguei à vontade de ver a série, mesmo gostando do Ezra Patterson. Mas eu gosto dele só em American Horror History e nada mais. Então, assim, aguardemos, né? Mas está um bafafá como da última vez. E o Ryan Murphy adora botar o dedinho dele sexualizado, mais erótico, né? Então, e aí? Vocês já viram? Não viram? Verão? E aí? Qual é a sua opinião?